Vamos de Zeca Pagodinho, o nome da música é Verdade Com os acordes simplificados, uma mão com açúcar pra vocês aí Vem comigo assim na batida padrão de samba e pagode Fá Maior Vem comigo Descobri que eu te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Lá ganha seu amor, fiz uma dica Fui a giga de pouca poeira Errasteira da sua emoção Com seu coração de chuveira Fui a ter a dormir em você Uma ceia de pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada Na entrega perfeita do amor Verdade Descobri que eu te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade 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 Como nunca era essa linda emoção Tanto bem coisa o meu coração A minha paixão atomecia Descobri em você minha paz Meu amor, meu amor incendeia Sem você minha felicidade Sem você minha felicidade Morreria de tanto pena Verdade Descobri que eu te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Verdade Descobri que eu te amo demais Descobri em você minha paz Descobri que eu te amo demais Descobri em você minha paz